O rei do nosso grupo do WhatsApp Só Deus sabe o que é que passa naquele zap zap Vamos cantar, compadre Bate a cara no sol Sua beleza incomparável é difícil encontrar Seja magrinha ou louvinha O que é bonito é pra se mostrar Tira a madura que esconde a subpreta do seu corpo Não tem pecado pra opinião dos outros Por nada desse mundo não deixe de ser você Passar tudo aquilo que dá vontade Rau, rau Bate a cara no sol É isso Sol, sol Bate a cara no sol Bate a cara no sol Sol, sol Bate a cara O que é bonito é pra se mostrar O que é bonito é pra se mostrar Tira a madura que esconde a subpreta do seu corpo Sol, sol Bate a cara Bate a boca Bate a cara Bate a cara Bate a cara Eu te amo, compadre, eu te amo. Dê um beijo em Beto, um beijo em Beto nas meninas. Adoro essa banda sempre. Obrigado. Um beijo pra marrom também. Marrom, marrom daqui. Marrom na verdade é todo colorido, mas escolher o marrom para simbolizar. Um beijo, Deus me abençoe. Deus me acompanhe. Simbora, banda. Aninha, aniversário de Aninha. Aninha, um beijo Aninha. Seu aniversário. Quantos anos Aninha? 27, mas com um copinho de 15. Cuidado Aninha, cuidado. Um beijo. Um beijo.